E tem mudança também, só que no tempo, uma ventania atingiu o Oeste Paulista ontem à tarde. Em Presidente Prudente, teve até queda de árvores. As rajadas de vento surpreenderam os moradores e levantaram uma cortina de poeira. Segundo o climatologista Wagner Camarini, o vento chegou a 50 km por hora, causando estragos em Presidente Prudente. Foram registradas quedas de árvores pela cidade. Essa foi arrancada pela raiz e atingiu o Teatro de Arena na Praça 9 de Julho, no centro da cidade. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.